Casa completamente cheia para receber os chefes, Daniel Maia, Noemi Costa e Sara Oliveira. Sara, vou dar palmas, por favor. O Dari, para além de bom cozinheiro, é também um campeão em futsal. Que título é que ganhaste, Dari? Título europeu. Título europeu, campeão europeu de futsal. Exatamente. Salva-te, paus. Parabéns. E tu? Não é bem, também campeã de qualquer coisa. És de competição. Da natação. Da natação. E o que é que já ganhaste? Sou bicampeã e campeã regional. Bicampeã e campeã regional. E quem trabalhas? Parabéns. Sara, e eles são campeãs aqui da cozinha também? São, sem dúvida. São, são próximos. Também cozinham bem. São bastante aplicados. Gostam de fazer os procedimentos direitinho. São metódicos. São muito metódicos. Muito organizados. E isso é ótimo na cozinha. Sem dúvida. O projeto de dinamização é fundamental. Sem dúvida. Eles estão neste projeto com a Sara, que se chama Down Cooking. Exatamente. O projeto é este? É um projeto que foi pensado e foi elaborado pela Orquídea, que é, portanto, a diretora da ProChef. E juntamente com os chefes da agência, tem vindo a desenvolver algumas sessões de dinamização, portanto, de formação dos jovens. E tentamos realmente criar algumas atividades com eles no âmbito da cozinha. Vamos ajudar os nossos telespectadores a ficarem tão próspera à cozinha como os dois chefes. Já continuamos então a explicar o projeto. Precisamos mostrar a lista de ingredientes. Já vimos dois, pelo menos, a serem tratados, o abacate e o camarão. E o camarão. Azeite virgem extra biológico quanto basta. Coentros quanto basta. Sumo de limão. Pimenta caiena. O que é que a caiena tem? Tem as mãos dos chefes para cozinhar. E então, vamos trabalhar a quinoa. Exatamente, já estava previamente cozida, portanto, foi demolhada e cozida, assim como o feijão azuki, que é muito rico em fibra e proteína. Vimos mostrar também, visto que eles são atletas, uma salada de quinoa que também se adequa a quem pratica desporto, exatamente, que ajuda na recuperação muscular. Vai-te queimar, rapaz. Ele está tranquilo, tira-lhe. E vê lá se isso não está muito alto. Isso é o máximo. Está bom que é para saltear. Portanto, é vir que cortar o abacate. Pode ser em cubos ou pode ser em lâminas, como está a fazer a Noemi e muito bem. Noemi, tu já tinhas o hábito de cozinhar em casa? É, costumo fazer bolos. Bolos, sua bolosa. E que bolos é que tu fazes bem? Bolo de bolacha, bolos de chocolate e bolos de iogurte. E bolos de iogurte. Qualquer um dos três serve para isso. Eu também. Não sei escolher qual. Uma vez tens de ficar a fazer um bolinho. E escolhes tu, está bem? E também cozinho. Tu também cozinhas? E o que é que fazes em casa? Sim, mas o que é que fazes em casa? Pisa, hamburgas, tudo. Pisa e hamburgas? É ótimo. Faz os salgados e a Noemi faz os doces. Completam-se. Exatamente. Eles completam-se o outro. É mesmo, sabe? É um casal. Eu vejo aqui um casal feliz. É um casal feliz. É, sem dúvida. Estou agora no curso de restaurante Ibarra. Sim. Este no curso de alternância de Rambaldo. Tudo bem. E estou lá com meus amigos da minha turma. Certo. E já aprendeste muitas coisas? Muitas. Coquetel de morritos. Coquetel? Morrito? Olha que morrito é um dos meus preferidos. Morritos alcoólicos. Exatamente. E o teu é muito alcoólico ou um pouco alcoólico? Exatamente. É muito alcoólico. É muito alcoólico. Alcoólico e sem alcoólico. E sem álcool. Ah, também pode ser alcoólico? Também. É capaz de ser confiante para ser álcool. Demorando, dananás, amacaxi e de tudo. Ai, que bom. O camarão também já está ótimo. O camarão está quase, não está? É. Está ficando lourinho. É, lourinho. Tudo bem? E aquilo que agora pretendemos fazer com elas, com os nossos meninos, é arranjar e fazer diferente. Estamos a tentar arranjar patrocinadoras, parceiros do negócio, para fazermos uma academia, para eles conseguirmos empregar. Pois, e integrar no mercado de trabalho, não é? Onde tínhamos um restaurante aberto ao público, que as pessoas possam provar e onde eles possam trabalhar, ganhar o seu rendimento, o seu sustento, não é? Porque, efetivamente, eles já fazem bastante coisas bem. E como é que estão as coisas encaminhadas, em termos de apoio? Estamos a tentar, a trabalhar nisso. Temos que dar aqui um empurrãozinho. Isso era ótimo. Isso era ótimo. Isso era ótimo. Para termos mais apoios para criar este restaurante. Sim. Sem dúvida nenhuma. O ideal sim. O ideal sim. O ideal sim. O que é que me dizem desta saladinha? Vocês já a provaram? Vocês já a provaram esta saladinha de quinoa hoje? Estão a fazê-la pela primeira vez? É. É a primeira vez. É a primeira vez. É a primeira vez? Exatamente. Só vejo lá, depois sobrará alguma coisa a primeira para a Sónimo. Sim, sim. Claro. Nós também somos pessoas de alimentos. Eu amei a boca. Vamos lá. Nós somos pessoas de alimentos. Agora... Vamos colocar ali os campagões. Tem que ser eu a tentar a mexer nisso. Queres mexer um bocadinho, Daniel? Pode descer naquilo. Agora és tu, não é, Daniel? Agora é o Daniel. Vamos lá fazer uma troca de portais. Só de funções, não é? Exatamente. A chef foi mãe há relativamente pouco tempo. Tem um bebê... É uma bebê, não? É uma bebê. É uma bebê. Uma bebê linda. Então veio consigo, não é? Obrigada. Estão nos bastidores. Parabéns. E a mãe está preocupada. Não sabe se a chica não estará com fome já. Se estiver... Quando tiver fome vai ver que ela dá por ela. Sem bocado. Também já deu por isso. Também já deu por isso. E ouve-se o choro, não é? Sim. E choro de fome é aquele que não passa. Não passa. Não para mesmo, não é? Não passa, insisto, não é? A propósito, muito em breve aqui na Praça da Alegria vamos falar de amamentação. Com certeza. Porque a Organização Mundial de Saúde está... Estão bem? 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 alimentos depois disso. Mas como é que se conciliam 6 meses de amamentação exclusiva com 4 meses de licença de maternidade? É difícil, não é? Portanto, temos que mudar aqui alguma coisa na lei portuguesa. Está encaminhado nesse sentido, no entanto, acho que deveria haver um bocadinho mais de apoio, não é? Sem dúvida alguma. E, portanto, é nesse sentido. E depois o que fazer com as mães que não querem amamentar-te, não é? Sim, mas também não é um... Claro, temos que respeitar. Temos que respeitar as mães que não desejam fazer, não é? Também não cai, não vai mal ao mundo por causa disso. Mas que a criança fica mais protegida? Fica com mais defesa. E a próxima posição, vou estar em Coimbra. Desculpa, só um bocadinho, Sória. Diz-me, não é? Diz, diz Noemi. Em março, 2 e 3, em Coimbra, 50 metros. Vais fazer 50 metros em Coimbra? E como é que estamos de tempos? Quanto é que estás a fazer? Estou a melhorar de costas, vou fazer uma de costas, duas costas, mais quatro costas, mais quatro de costas. Sim. E queres bater o recorde nacional? Quero. É? É para ganhar, é para bater o recorde nacional? Posso apoiar. Ah, março! Fútbol! Também já estamos... Como é que se chama a tua equipa, onde tu jogas a tua equipa? Futebol Clube Porto. Ah! Futebol Clube Porto. É a vida. Pronto. É a vida. Exatamente. Claro. É a vida. Está explicado? Tem de ser. Está tudo explicado. Está tudo explicado. Está tudo explicado. Isso é mais fácil. Se bem que eu preferi que tu fosses do Sporting, mas pronto. Desta vez passa. Desta vez passa. Já não é fácil, pois não. Ser de Sporting não é fácil. Não. Claro. Ser de Sporting é para os resilientes. É para superadores. É para superadores. Vai colocando. Vamos lá. Hummm. Superdolo e qualquer coisa para eu comer. Dá para o pessoal. Vamos. Marmita. Exatamente. É uma ideia que agora está muito em voga, portanto, colocar... Marmitar. Marmitar, exatamente. E colocamos num recipiente, dá perfeitamente para guardar no frio, conserva-se extremamente bem, dá para transportar, não perde sabor, não perde líquidos, não perde nada. E acaba por ser uma ideia extremamente engraçada. Temos também a fazer aqui um empratamentozinho destes. E esse recipiente pode ir depois a aquecer? Pode ir a aquecer. Pode ir ao frio, para o quente? Exatamente. Pode também... pode ser lavado na máquina de lavar bolsa, portanto, é perfeitamente resistente. O que é que dizem os vossos pais desta vossa aventura na cozinha? Olha, o meu pai, naturalmente, no barco, também cozinha. Sim. Tipo, risottos, frango no sorrasco, tudo. E quem é que faz? Isso é o teu pai, não é? Isso é o meu pai. Mas tu sabes fazer também isso? Também, também. Sabe fazer o risotto? Olha, tem só que o risotto não é para todos. Risotto é... Então está a gente a fazer o risotto, meu amigo. É que é assim. Ele, da última vez que cá esteve, fez o risotto connosco. Pois. E ele está a me ver aqui, na tua visão. Está a ver-te? Está a ver-me. Se quiseres mandar-lhe um abraço, manda-lhe. Um abraço, papá. Está ali, está ali nesta direção, manda-lhe aqui. Como é que ele te chama? Arlene. Sr. Arlene Maia. Pronto. Está a mandar-lhe um abraço. Um abraço para ti, papá. Olha lá. E o frango no churrasco também tem o seu ponto. É. É, não é? Gostas com picante ou sem picante? Sem picante. Sem picante. Senão depois começa a beber as bebidas alcoólicas, Sónia. Ai. Aquilo é picante, depois chega até lá a margarita. Tem que beber mais mojito, que é o que ele sabe fazer mais. Ele fazes mojito sem álcool e ele fica com álcool. Já percebi. Fazes de morango, de ananás, de limão, abacaxi. De limão, tudo. Maravilha. De tudo. Se fosse possível. Também queres mandar beijinhos para alguém? Tua família. O que é que achas desta tua aventura na cozinha? Eu fiquei três. Três anos. Três. A tua família gosta de te ver também com outras artes aqui na cozinha, para além do desporto, não é? Sim. A cozinhar. Eles fazem-te pedidos especiais. Já sabemos que tu gostas é de fazer bolos, não é? Sim, gosto. E o que é que eles pedem mais para tu cozinhá-los? É... O meu irmão quer que eu tire um café para eles. Café? Ai, o bom dia! Grava-te sempre o cafezinho, não é? Para eu ir tirar café lá em Itália, três semanas. E a gente tem que fazer mais coisas. Vos iorna, buona feira. Vos iorna, buona feira. Vos iorna, buona feira. Já sabe falar italiar e tudo? Ah, buona feira. Vos dá-vos ouvir, Sónia. Buona feira. Buona feira. Buona feira. Buona feira. Buona feira. Buona feira. E saiu outra palavra. Fiat. Se tu queres Fiat, já sabes falar em Itália. Fiat. Fiat. Pumba, já está. Alfa Romeo, também sabes falar em Itália. Queres mandar beijinhos, não é? Para cá, para cá. Você é francês? Ah, pois. Para ali. Agora, para aqui. Estavas bem. Para aqui. Queria mandar beijinho à minha família. Também quero mandar beijinho ao meu avô, porque ele já morreu. Exatamente. É uma boa lembrança. Lembras-te de lá? Lembro. Vamos ver já. E o teu treinador? A minha não é treinadora, é uma treinadora. Uma treinadora. Peço desculpa, não sabia. Ana Carido. Eu adoro a Ana Carido, porque ela é a minha vida. Sim, ela é no chão lá no SAPN. Ela é muito exigente. Ela treina todos os dias conosco. É exigente, mas mesmo assim tu gostas dela, não é? Está sempre a apoiar-te. Sempre no meu coração, eu estou a fazer por ela. E a minha outra equipa, que é trabalho em um hotel. D'Alice Pink. Gosto de todas as minhas melhores acerturas. Minhas colegas. E eu gostava de trabalhar lá outra vez. Muito bem. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe se é possível. Diga um bem da Chef Sara. E aqui a Chef Sara também é ficha? Ela é ficha? Ela é rificha. É rificha. É rificha. É rificha. É bom. Olha o tempo que eu não ouvi desse termo. Olha o tempo que eu não ouvi. E aí estiveste em Itália? Sim. Estiveste em Itália em competição? Ou em turismo, a passear? Estive lá em Itália, recebi uma proposta de trabalho. Ah, estiveste a trabalhar em Itália? Sim. Foi lá que aprendes a tirar o café? O bom café? Sim. E um cappuccino. Ah, e os cappuccinos. Também tem arte o cappuccino. Também tem arte para tirar. Atenção. E é isso que o teu irmão pede para tu tirares. É um cappuccino? Eu ajudo o meu irmão a tirar cafés. Sim senhora. O meu irmão chama-se Pedro. Também quer mandar um beijo ao Pedro. Porque ele é amor da minha vida e o maior carinho. Também é amor da tua vida. E ele não fica com ciúmes. E ele não fica com ciúmes. Não, não fica com ciúmes. Ah, mal de mim não seria. É humano, é humano. É humano, é humano. Tem um coração grande, não é? Por isso há bem de todos. Para a minha mãe, para o meu pai, para o meu namorado. Cabe-nos todos. Não tens motivos para ter ciúmes. E para nós também, obrigada, obrigada. Eu também quero mandar beijinhos às minhas amigas do curso. Amigas! Bom vinola! E também amigos do curso que eu estou a tirar. Não, não. Estou-me a ver ali na televisão. pronto, já viram todos e já receberam os beijinhos diga chefe já terminamos a nossa confeção e como viram eles são perfeitamente capazes de fazer tudo e mais alguma coisa e vamos ver se realmente conseguimos dinamizar este projeto e dar-lhe um impulso tem em redes sociais pro chefe, é assim que tem que procurar fazem os contactos diretamente com a dona Orquídea Silva e depois nós estaremos lá sempre para os apoiar e para dinamizar todo o projeto. Vamos colocar no local do costume a nossa receita para aqui ficarmos venham daí, venham daí até aqui, se faz favor para colocarem a nossa saladinha que já está mais que visto que vai ser o nosso almoço até porque temos marmitar e tudo se é uma necessidade disso não sabemos muito a necessidade de fazer um ovinho